O ANIMAL ARREGAÇANDO TUDO Menino, não olha desse jeito pra mim Menino, não olha desse jeito pra mim Já me apaixonei uma vez Não quero me apaixonar Será que o dia a rio vai passar? Para o gino vai! Caida chicotada vai meu búfalo Caida chicotada animal Que negócio é esse? Caida chicotada vai meu búfalo Caida chicotada animal Que negócio é esse? Amigo gigante da poesia Puxa, 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 puxa Passeiro Elton Bora batala Elton Costa do lado esquerdo Bora batala Bora batala Bora batala Bora batala Eu não quero ver você partir A vida é tão triste com você longe de mim Deve haver um jeito de prender seu coração Minha vida é tão vazia, sem você minha paixão Preciso do teu cheiro aqui na minha cama E você dizendo, baixinho que me ama Só você conhece cada parte, cada pedaço do meu coração Foi com badalação que me apaixonei Fazendo um chifrinho com você, meu bendito Joga a mãozinha pra cima! É o búfalo do Marajó É o búfalo do Marajó E agora? Jogando perante você vai entender Que o meu amor é só pra você É o búfalo do Marajó Olê, olê Joga o defino em cima Gira 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 Agora! Tecnomaxi A mulher ela canta, 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 canta Sem nome, telefone Na minha agenda eu apaguei Na piscina minha lista agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém Minha vez que ninguém ama tanto Se me gavou Se me trata desse jeito e se fez amor com alguém Não merece o meu respeito e vou Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular uma mensagem que eu mandei Amazenar ou apagar Vou esperar e responder Ligue a cobra, vou aceitar Não vou brigar, vou atender Mas você não é só buscar Não finge que já me esqueceu Só me diga meu celular Não finge que você perdeu Você perdeu Não sou mais criança pra brincar De pega, pega, tem que esconde Joga a mãozinha pra cima Dá-lhe soquinho pro céu Vai, vai, vai Pra endoidar, pra endoidar vai ter tuba Chegamos Gordo e Dinho pressão É bagulho doido Pra comandar o bicho bom O bicho bom Eu abra sua boca pra falar de mim Pense no que vai falar por aí Baixa a mão, aprende a amar Uma mulher O Leozinho de Santa Rosa Me levou pra cama e da boca pra fora Falou que me ama O Romário Eu não quero mais Os 40 ladrões, tá todo mundo aí Pensa que pode fazer comigo O que faz com as outras DJ Júnior André Cale sua boca E saia daqui E amanhã Amanhã você vai ver aqui Te iludir Te enganei Isso, a mulher lá não vai cantando Do jeito que você E o Gordo e Dinho na hora De tudo Não Eu te usei Te iludir Te enganei Tem mais uma, tem mais uma Que parecia a verdade Só pra quem mente Mas mente bem Aquele cara que sabe mentir E aquela mulher que sabe mentir Eu que planejei contigo Uma vida inteira Essa é a música do Júnior Doverinde Quem ia te dar o som Pensa num cara que mente Mente, cara Mas você brincou Com o meu sonhado Eu te dava tudo E não me dava nada E aí? Não me dava nada E agora? E agora? Agora siga seu caminho E vai com seu jogo Ela fala assim, ó Você mentia na minha cara E eu sentia nojo Eu tava tão apaixonada Que não enxergava Tudo era mentira Era uma farsa Era o quê? Era uma farsa Vai Eu dizia te amo Você dizia eu quero Construir contigo Uma vida inteira Prometo te amar Te dar meu paraíso Que sabe que anda Que anda Mente tão bem Que eu cheguei a imaginar Que esse amor era pra sempre Mas é uma torre de papel Mente tão bem E aí? Minha da podificadora Poesia Eles estão na área Segura a poesia Pá 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 Toma da pressão Toma da pressão 3, 2, 1, já 1, 2, 1, já 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 É de impressão Detonando ao vivo Culpa do amor Me envolver com você Foi por causa do amor Me encontrei com você Me apaixonei mais uma vez por ti E agora não tem como fugir Jefino Boutique Um abraço Especial que não tinha impressão Não Não Desfaz Vai Jefino Você é minha Olha que é no setor Galo Minha garota Jefino Boutique Um abraço Aqui no gol Do dinheiro As minhas mãos Me leve pra perto de você Pra perto de você Amigo Luan Jamai de tumba Culpa do amor Você é a sua primeira Dombra Luan Eu gostar de você Jota na área Jota na área Oi O teu círculo tem a ver com eu Seus beijos me fazem enlouquecer Me fazem enlouquecer Adoro Como o ar que me envolve Preciso de você O que você quer? Quero muito mais Não está ouvido A voz do coração E vem Quem sabe que anda? Me diga onde estás Me dê ao menos um sinal Volte para me amar E a rapazada dos costos, Adelino Araújo e Adelino Do açaí e por aqui, ó O Brasil A maior referência em melody Banda, MCQ Uma pancada de sucesso Ah, tá faltando essa! Te liga no som aí, ó Só as melhores É pra você curtir Vai já! Agora Você pede o meu amor E o que fazer? Não sei, não sei, não, menina Quando eu conheci Não sei Talvez seja confusão Ilusão de um coração Não sei mais o que fazer Não sei, não sei Eu sei, se não entende o que aconteceu A menina A menina hoje já cresceu Não consigo gostar de um outro alguém Se eu olhar pra lua Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto Fora, maninho Detonando, detonando Assim, assim E doida, endoida, endoida E doido o bagulho E doida Vai, vai, vai Vai virar Vai, já! Só a mulher que tá solteira Joga o bracinho direito pra cima E canta bem alto Essa aqui, ó São amores Amores que matam Amores que feis Amores que doem Amores que amagam Galera da segunda pó Galera da segunda pó Galera da segunda Vocês querem? Galera da segunda Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Sinto muito, não deu Te entrei o céu, a lua O meu mundo Você só me fez sofrer Você! Você me feriu Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Vai cantar Por nós dois eu tenho E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Tá aqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos O tido vai detonar Não dá mais uma É do jeito que tem que ser Assim, ó Quando tiver um tempo Dá um tempo para escutar Esse áudio que eu mandei Com atenção Desculpa, eu não tô querendo Deixar dúvida em você Nem na sua relação A culpa não é minha Dessa garrafa de vinho branco Que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço Não escuta esse áudio Perto dela no Viva Voz Por quê? Fala, fala Fala Agora Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Eu quero saber quem conhece essa aqui, ó Tomara que ele te leve pra viajar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante, caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Toma, toma, toma O bonde das maravilhas Dançam pra valer Cada um Meninas Tem um superpotente Boa Larissa Gisele Olha a galera que é cedo pro show Bora, Samara Dona do melhor Guaraná da cidade Bora, Pablo Você dá o campeão Oh God Vai começar Toma, 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 toma batidão Toma, 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 toma Vai, meu, velho, que o bagulho tá doidão 3, 2, 1, vai Focinho, desse jeito cê me deixa louca Botando a fita toda na minha boca Eu sei que você gasta, eu chupo ela toda Só eu não tem outra, assim sou eu tão louca Vai por cima, se contate, cê tá dentro Vai por cima, se contate, cê tá dentro Se contate, cê tá dentro Chama, chama só as amigas pra tomar banho de piscina Chama só as amigas pra tomar banho de piscina Nós tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima Fica, 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 fica pra mim Fica, 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 fica Fica, 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 fica Tava no flux, avisei a novinha no grau Sabe o que ela quer? O que é que ela quer? Ela quer amanecer E a fusão tá formada! A maior ação Na maior ação de saúde Aqui novinha, eu sou safadinho Te jogo na praia E cidadania Já vai ter tumba Vai ser no balneário Do meu parceiro Baiuca Empurra, 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 até o tempo E lá no balneário do homem vai acontecer O grande encontro dos dois maiores prefeitos do Bastogutim Os mais votados Vai pra frente, ela toma, ela chama, ela chama Vai pra frente, ela toma, ela chama Vai pra frente, ela toma, ela chama Vai pra frente, ela toma, ela chama Para o Cine Vai pra frente, ela toma, ela chama Alcine Barras E o Tang Franciane Carvalho Vai ser bom demais Eita que essa ação vai ser boa demais Isso é uma missão isso aí, olha É doido de engraçado Paulinho Taquicista A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz Um apartamento como sempre quis Fiz um cachorro Falei o nome da prefeita aí, digaçado Falei, a não ser de ao vivo Agora vai! Agora vai! Vai morar daqui, a chave tá em cima da mesa Longe vai ficar E de você E de você E de você não quero lembrar Lascar as suas roupas e o que quiser Porque não vai doer Vou a voltar daqui, a chave tá em cima Sou melhor que você Uma manhã de domingo Tocou no celular Havia uma mensagem que dizia assim Diz aí Apesar dos nossos planos De tudo o que vivemos Família Supersônica Mas foi bom Sempre no lado esquerdo E daqui a pouco vai começar o bagulho do Vem logo pra ele Mas deu hora de ar Então pronto pra agitar, meu irmão Leio pro meu amigo Ele não acreditou Contei da nossa vida Nossa história de amor De tudo o que vivemos É só jogar o dedinho pra cima São amores que vêm São amores que vão São amores que vêm Que matam o assunto O coração Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhares Sedutores Quem sabe quem anda? Mas veio você Me deixou em segredo Me desamou Mas veio você E a rapazada dos postos Maruzos também na área O que é o amor Já Vou escrever Eu tô Sente o som Sente o som Sente a letra dessa música Depois tu me diz aí Ele fala assim Tudo bem, vou confessar Tá difícil segurar Te esconder o que aconteceu Esse cara é ousado Olha aí, vai Sei que às vezes eu jurei Uma coisa séria Sem mentiras, mas vacilei Então presta atenção na letra Sua melhor amiga É minha amante Meu caso escondido Você não percebe Faço com ela Várias noites A nos amar Sei que arrisco Nosso amor Quando me entrego pra ela E te deixo só Você não vive Um conto De fada Se não é feito Jurei nunca te perdoar Mas agora me dei para o que sentado Amigo Luan, você é só a primeira dama Prepara Luan Lutei pra te esquecer Mas perdi a luta Pois meu coração não quer ceder Vamos baixar o som Vamos baixar o som Contigo eu fui feliz Mas você estragou tudo M.M. Joias do Meida na área Por aí M.M. O Matheus O Matheus do Ouro Do Meida na área O Maurego E os amigos dele É todo mundo aí Um abraço Então promete Que tu magoou E diz que não vai Diz que não vai Diz que não vai Será que um dia vai Será que um dia vai Vai me amar Será que um dia vai Vai me amar Será que um dia vai Vai me amar Você me dizia Que eu não te queria Que era só um caso Mais uma noite de amor Uma noite de amor O Matheus Foi o que você falou pra mim O Matheus Já confirmou no Bajara Mais tarde O Zé Umi Da Defensoria Do Reggae Dejiel O Matheus O Matheus O Fatito No sonho eu perdi Eu não sei Os detalhes não sei Como pensar E no telão Brasil Meu anjo Pense Nesse sonho ruim Amigo Orlando Azevedo E de mim As marcas brodés Audaz, veloz De Parcarina De rocha E o meu coração Te chama Vai, vai E toma caqueado Toma, toma caqueado Vai dançando Vai fazendo caqueado Tora do caqueado Desquiado 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 Pega meu animal Pega meu animal Vai na deitada Ai, 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 ai DJ Ai, ai, ai DJ Tá tonto aí, cara Tá legal Tá pegando uma pisa Esse barrigão aí Tô passando mal Tô passando mal Tô passando mal Tô passando mal Quando eu fiz o tamanho Acima do normal Quando eu fiz o tamanho Acima do normal Japa, gravações e ideias Ela diz que me ama Mas sei que não E no telão, Brasil Mas é em vão Porque eu sei Bota a Miller Diz no telão aí Ninguém Por isso que Passando o Guilherme da Miller Então vamos Olha a Miller na cena aí Vamos deixar isso pra lá Não tem porque Insiste no erro Até porque ninguém É de fé Não diste amor Não Não vai mudar nada Isso nunca vai melhorar Não Se não pode ir além Vamos parar de brincar E procurar alguém para amar E pra não piorar este erro Esse me deixa em paz Não Nós vamos ficar por aqui Eu quero os amiguinhos que tá de PT Se não tiver de igual que ela nem olha pra você Entrei pra boca e agora eu tô de peça De meia eu tô comendo várias checa E ela me arreta de Joga o dedo pra cima Não me queria ir aí Quer me dar buceta Só porque eu tô de pistola Se tá de regra Quando eu não passei de mim Se quer dar um rola Eu vou te apresentar Melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é O complexo da PEN é o verdadeiro puteiro Vamos pra gaiola Que tá tudo bom Filii o cabelo e na régua Olhou pra mim Olhei pra ela Eu falei assim Tô bem qualquer Não crê Senta 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 Toma Ai droga Senta 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 Cara de braba Que mina maluca Já bateu na minha cara Por causa das vagabunda Ela é folgada E as vezes ela assuta Me manda embora de casa E me manda morar na rua Daquele jeito A torcida do País Edu Joga a mãozinha e o bracinho assim Só quem é do clube do Remo Dá um gringo E a torcida do Flamengo Faz barulho Quem não tem hora Pra chegar em casa Joga a mãozinha pra cima Bate na palminha Bate na palminha Quem tá casado Fica em casa E os solteiros comemora Tchau pra quem namora Quem tá casado Fica em casa E os solteiros comemora É tchau pra quem namora Eu tô no baile Eu tô com estilo rodeado de gostosa É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Para quem namora Hoje eu vou cair pra pista Avisa a minha mina Que eu vou chegar mais tarde E se correr tudo bem, um áudio citrão, hein, ou uma kawazaki Pra dar um rolê no morro, de presente pra ela um cordão de ouro Disposição na beira, linha é dinheiro no bolso Deixa o dois pê passar, ele tá com cabelo e belão é nós que tá Ô, 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 da fazenda é mídia, o meu mano de rua, esse moleque é mídia Deixa, deixa o dois pê Canaria passar, ele tá com tudo e seu vale é nós que tá Ô, 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 ô Já deu meia-note, eu só quero curtir, mas eu sou casado, minha mente fica assim Putaria, putaria, não, putaria, sim, putaria, não, putaria, sim, putaria, sim, putaria, sim, putaria, não, putaria, sim, putaria Se tanto formar bagunha, eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia, esqueci que eu tinha uma ex Que ex? Que ex? E se for da porra toda, eu vou tacar em toda você E se for da porra toda, eu vou tacar em toda você Aqui no baile do Egito, o mano vai te devorar Férias de verão é rave no baile do doze Droga e orgia, todo mundo louco hoje Aí não dá pra passar, que eles ficam parando Tô louca de lança, chama, que me abusa a balança É que o povo se estressa porque a gente se juntou Apenas se juntou, né bebê? Mas me perdoa meu amor, porque só apenas conversou Uai! E aí? Ei, ei, tudo é gel? Deixa a timidez de lado, puxa a amiga e vem dançar Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar Crocodilo no Bajara mais tarde Vem dançar, mostra tudo que o bagulho vai endoidar Vem que o livro vem te olhar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar E se tiver... Agora minha família super sonica Pode dançar pelada Vai começar Pode dançar pelada Eu tô vitrado em você Balança a bunda agora, eu quero ver você descer Balança a bunda agora, eu quero ver você descer Balança a bunda agora, eu quero ver você descer E o cara que comanda o Xeracacitio Empresário Rogério Biazzi, hoje tá aqui a Baitetuba, obrigado Rogério Coisas da vida Idiota 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 Tomou chifre pra caralho e quer sentar na minha pira Tá apaixonado Tá apaixonado Fica cinco minutinhos com o celular dela equivocada Melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé Cadê o grito das mulheres solteiras aí? Ah, parei Vem preparando que vai começar Esquecer tua irmulé É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé Quer esquecer sua irmulé Vem pra parei Cadê o grito das virgens? E aí é Baitetuba Um prazer em vencer voltar Baitetuba E olha como tá bonito o negócio Agora prepara pro show, Boninho Botei Botei Avisa lá, avisa lá Que o bagulho vai doidar Qual que vai quicar Qual que vai pedir pra eu voltar? Botei Avisa lá, avisa lá Quero ver qual que vai sentar Qual que vai quicar Qual que vai pedir pra eu voltar? Agora eu vou viver Vou curtir o momento Vou viver, vou viver Bora curtir esse momento Que prazer estar de volta É Baitetuba É saca do carnaval E quem tá feliz da vida aí Joga a mãozinha pra cima Vai começar o show, Boninho E aí é Baitetuba Chegou a hora do show da referência Bora começar, senhor Alô, caçadores A dupla que é a referência em pressão do Pará Os irmãos Gordo e Dinho Pressão Chegaram pra comandar Chegaram pra comandar Chegamos pra comandar E é sempre um prazer estar de volta É Baitetuba Joga pra cima que vai começar Joga pra cima que vai começar O croco chegou O gordo chegou O croco chegou Tá na hora do show O croco chegou Tá na hora do show O croco chegou Tá na hora do show O croco chegou Tá na hora do show, do show, do show, do show, do show Vai começar Gordo, idinho, pressão Os homens chegaram, comando o animal É pressão pra todo lado Gordo, idinho, pressão Os homens chegaram, comando o animal É pressão pra todo lado Agora vai contar, gente Alô, vai ter turma Cinco, quatro, quatro Três, dois, um Tá na hora do pergulho doido Vai fogo Então fogo do parque Põe mãozinha pra cima e grita Põe mãozinha Olha lá pra cá Manda ela vazar Quem fica parado vai levar um tá ligado Quem fica parado vai levar um tá ligado Eu não quero ver ninguém parado Quem fica parado vai levar um tá ligado Quem fica parado vai levar um tá ligado O gordinho tá faltando Cai ninguém Fica parado Cai ninguém Fica parado Cai ninguém Fica parado Solta a energia É o gordinho É o gordinho É o vaso de tuba Toma Vai fogo Quem fica parado vai levar um tá ligado Quem fica parado vai levar um tá ligado O gordinho tá faltando Pra ninguém fica parado O gordinho vai tocando Mostra que tu é doido, mostra que tu é pouco Mostra que tu é doido, mostra que tu é pouco pra fazer o caqueado Mostra que tu é doido pra fazer o caqueado E vai dançando vai, vai dançando vai, vai dançando vai, tá tremendo vai Deixa ele dançar, deixa ele endoidar, deixa ele fazer o caqueado sem parar Deixa ele fazer o caqueado sem parar Ele é desguiado, não quer saber de nada Ele é desguiado, não quer saber de nada Esse cara é doido, esse cara é pouco Vai no batidão, vai no batidão, vai no batidão, vai no batidão Toma, toma na pressão, toma na pressão, toma na pressão Toma no batidão, vai dançando assim Tá no caqueado, tá no caqueado, tá no caqueado Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Vai dançando Três, dois, um, dale Eu vou, eu vou pro Tuxaua, a festa começou 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 DJ Daniel, comandando, manda ver Aqui no som Tuxaua, ele mexe com você DJ Daniel, agitando no batidão Tuxaua, o guerreiro da galera Quero ver, agora Gancelera, gancelera aí Gancelera, gancelera aí Gancelera, gancelera aí DJ Josué Joga, mocinha Lá vai fogo Conga, cunga, 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 cunga Esclose Criado do gineiro, tá cinhado Dete a mãe tá me procurando Dete a mãe tá me procurando Dete a mãe tá me procurando Pergunta onde cê tá Tento perdido com os criado cruzeiro Tu nem Toma Penseu, penseu, penseu Vem fazendo movimento, tu não vai querer parar Vem fazendo movimento, tu não vai querer parar Bota a palma da bala no chão Empina a cor de pele, pene Bota a palma da bala no chão Toma esse soninho, vai! Bala, balcume Bala, balcume Olha como a tropa tá Olha como tá os faixa Olha como a tropa tá Gancelera! Acelerando tudo Toma! 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 Bagulho doido, bagulho doido! Pega, 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 pega Pega, 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 pega Pega, 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 pega Tá na hora do caquiado, tá na hora do caquiado Tá na hora do caquiado E aí Brasil, deixa tudo escurinho! Cadê o grito das mulheres sinceras aí? Torcida do Pai Sandu E a torcida do Remo Quem gosta de fazer fumaça Só quem vai, só quem vai pro Bajara hoje Acende o isqueiro, acende o freste do celular Hoje domingo tem crocodilo na saída do Bajara Alô, Barcaíno, estamos chegando E quem vai, acende tudo e joga pra cima aí Amigo, onde vai ter tudo aí, é só a primeira dama Obrigado pelo final Fora pra cima Cara doido, joga a mão e dale só Japa, gravações e ideias Joga a mãozinha pra cima Assim ó, toma, toma Só quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima Joga, joga Joga o ozol, puxa o carretel Joga o ozol, puxa o carretel Joga o ozol, explora o ozol Segura o ozol, puxa o carretel Onde ele toca eu tô lá Faz minha tribo dançar Seu comando, seu comando tribal DJ Daniel é moral O titaniel, o guerreiro da galera Com o titaniel, eu vou Amor, o guerreiro do chá O guerreiro do chá, eu vou E aí, e aí, e aí O guerreiro do chá, o guerreiro do chá Eu vou Com o titaniel O meu sabe essa música Lembra você Lembra Tá com saudade de mim Andar chorando por aí Eu sei fingir que me esconde Meu coração ainda é meu Se esconde não, baby Eu vou te achar, baby Vou te falar aonde Eu estou aí Com essa garrafa de giz Bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Se for magrinho eu me amarro No piquinho que eu faço mal Acredito que eu faço mal Se for magrinho eu me amarro No piquinho que eu faço mal Acredito que eu faço mal E vai deixando embora também Três, dois, três Toma! É difícil ser que... Não dá pra ser feliz com alguém Que infelizmente somente Nem cafajeste Mas meu coração não viu você Me fez de besta Mas hoje não faz mais Quem perde é quem trai Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o posto do meu beijo Nunca mais É muita onda esse crocotino Já que decidiu Vai ter que aguentar E de nós dois eu não vou lembrar Prefiro ser puta do que voltar Então toma! E aí Brasil! Bota impérios no telão aí papai É a coroa mais famosa do Pará Alô Renan da R.A. Abra de Impérios na cena aí, ó! Todo mundo falou Que o nosso amor É a marca que veste o gordo e o zílio A marca de Impérios É a marca que veste o gordo e o zílio Está adotando a uma e tetuba Não quer ninguém Que não quer nosso bem E aí mulherado, como é que é? Não quer de quem Vai! Por nós dois eu tenho Só vocês, vai! Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu não tiver você E aí? E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou LM Distribuidora Tudo que a gente conquistou Paulinho Taxista, o Elton Costa Sempre é só eu e tu O parceiro El Boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Me chama no Batidão Batidão Do batidão Do batidão Do batidão Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Bora bem, Romandos Bora bem, Romandos Tortura é te ver e não poder Te falaram as verdades Porque te odeio, mas também sinto saudade Você não foi homem, foi menino Eu pus minha relação em risco Mas você só quis matar sua vontade Você foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Mas me diz por que meu coração Não consegue te esquecer Diz pra mim Onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei Diz pra mim Brasil, o que é que tá na Brasil? O que é que tá acontecendo? Na hora do camiso Eu pulei Você Manda mais uma Vou tocar mais uma Vou tocar mais uma Vou tocar mais uma Vou tocar mais uma Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria E aí? Que ela seja a mulher foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Tá na boca da galera Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar E você sonhou, noiva Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante, Carol Vai deixar te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Exploda! Onde eu escutei uma canção de amor Eu lembrei de você Como eu lembrei de você Hoje eu li o poema de amor Eu lembrei de você Família Supersônica Você Tá tão difícil aqui E no telão, Brasil A dor aumenta a solidão Sufota cada dia Bota LJ, engenharia no telão aí De aqui, de Chile Vai ser um júnior Saber ir embora Se pra mim você vai querer voltar Hoje eu escutei uma canção de amor Eu lembrei de você Eu lembrei de você Como eu lembrei de você Hoje eu li o poema de amor Ela quer sentar Só porque eu sou trapicante Do pego de gala Eu sou muito elegante Ela é a safada Da minha filha Se eu for a minha coca Um, dois, três, dois Tô, pela camisa Só por dentro da minha parte Toca no cerro No meio do baile Porque depois do tempo Eu sou barulho Tô com lá porque Meu roxo vai balançar Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Olha o Pac-Man E vai do quequinha Mário Vem viadinho, eu ensino essa dancinha Chama o viadinho, eu ensino essa dancinha Faz o caqueado da Pantera cor de rosa Faz o caqueado da Pantera cor de rosa Faz o caqueado da Pantera cor de rosa Quem tem amigo viado dá um grito Quem tem amigo é sapatão Joga a mãozinha pra cima Só quem vai acordar amanhã Meio dia joga a mãozinha pra cima De segunda a segunda no trabalho Minha vida é só estresse e cansaço Acorda um seis da manhã E aí desgraçado? Sempre de madrugar Se é uma palhaçada Não estão sem graça Meus amigos vão pro somó Com o DJ Daniel Tô precisando de férias Férias Eu vou sair com os maluco Talita Modas em Belém Faz dar um rolé Um abraço pra você aqui Tô precisando de férias Com o pai do Crabinha, a Tátia, a Vandecinha, a Promote Com os maluquinhos Vou no Moraes dar um rolé Tô solteiro, tô doidão Tô solteiro, tô doidão Tô solteiro, tô doidão E aí Brasil? Tô solteiro, tô doidão Quem é besta pra mulher Pro alto levanta Bota a Miúza e diz no telão aí Mulher pro alto levanta Marca do momento Meu patroquinha de Maués Donaiana O que? O que? Hoje é Sucesso do carnaval Tô de vela Me separei porra Sou solteira bora Sou de vela Vão solteira o que? que se foda a minha ex se foda a minha ex é só putaria é só putaria é só putaria é ai 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 bagulho tá doido! bagulho tá doido ah Vai começar Vai começar Vai começar Quando o Dinho tá tocando Olha o que a galera fala Quando o Dinho tá tocando Olha o que a galera fala Ele é foda Bota 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 Você quer ser que sou agressivo Vou deixar sua bunda ardendo Hoje eu vou Dá-lhe a tapinha Tapinha Papu Decide de uma vez Com quem vai ficar Pois amor e Sivão Tome a decisão Lembra dos Viviane Batidão Dos nossos momentos Sim A Sivão Larga a tela Quem te trai é ela Nunca te valorizou Ela nunca Te amou E você com essa dúvida Me deixa maluca Assim eu vou pirar Haja paciência Pra ter que te amar Eu tenho todo o tempo Me esperar Barberia dos brothers Não se descer Me vai ficar Você é parceiro papai De Deus me fale Pelo amor de Deus Ele que dá o grau do visual Do Gordo Dinho Se eu bebi Não foi por causa de você Posso jurar Se eu chorei Me deu vontade de chorar Como é que é? Não vou pensando Que ainda sou Se alguém Falou Que nem mostrando Seu retrato Seu conversa A sua vida Quer saber Não me interessa Me begui Eu te segurei Eu te segurei Por aqui no setor Chegue a sua estrada Já confirmou mais tarde Vai Eu já te esqueci Homem que comanda Smart Tech Quando o amor acaba E aqui no telão Brasil O coração sabe o caminho Bota o Mocotol Motos na cena aí papai É a referência em moto de coração Olha o lugar parecido Olha o Luan da conveniência diga Sala tá mil graus Vendo só brincar contigo Vendo só primeiro a Deus Se fosse diferente Se ela fosse eu Amigo particular aqui do Gordo Dinho E não me esquecer Vendo Hoje é dia da mentira Eu brinquei e você caiu Na verdade hoje é primeiro dia Tem mais uma 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 Não tenho mais você Sabe que cada segundo Fere o meu coração Falou pra todos Meus amigos Que contigo sonhei Contigo sonhei Pra ter seu amor Eu vou arriscar Voltar ao passado E te buscar Quero ter de novo Teus beijos Me aberto o desejo Sei que Fingir que não sabe amor Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh O meu parceiro Guilherme da GK Na Rua do Fio Bota a GK no telão em Brasil Eu conto as várias Dias, dias, meses Que não Manda-me Manda-me Bora que a pressão tá no ar Sede do Bajara hoje em domingo Alô, Barcarina, prepara que eu tô chegando E a nossa polícia militar do estado do Pará já presente Vim dançar E a gente vai chegando na reta final Quer, quer vir, quer vir, quer vir de Bargo Vou em todo o tempo Não interessa Eu vou de bicicleta Essa equipe é xoxote e é pesada Só xoxoteiro Eu gosto mesmo é de pegar uma xoxotinha Só xoxoteiro E o xoxoteiro dá um presente aí Eu gosto mesmo é de pegar uma xoxotinha Na reta final O Dini vai tocar assim, ó DJ DJ Radio 3 4 Tchau O bagulho vai ser doido mais tarde do Bajara Hoje me deu uma vontade louca, alucinada De me declarar pra você Te amar é bom demais E só você me faz Voar no céu azul Mergulhar no oceano sem medo nenhum Quero Lavar o Júlio e copiar essa logomarca pra ele Junho do 7 Estrela guia me carregue para onde Vai tirar só luzinha e colocar Junho do 7 O cara é porco O Brasil me dá um fundo branco aí, Brasil E eu vou lutar pra nunca acabar Achar o que houver, venha o que vier Inverno ou verão Em qualquer estação Só vou gritar amor, amor, amor Menino eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menino eu te quero Vou virar um mundo mais amor Vou ver você Menino eu te amo Produtor Júnior do verende Produtor Júnior do verende Menino eu te amo E aqui no telão Bota belíssima no telão Brasil Você pensou que ficando Minha amiga Rony Couto, bora André Que rock foi aquele, hein? A gente está então super Tá rentendo ainda CTA ao vivo e tudo Música 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 Sábado Eu pensei que fosse fácil Que nunca mais iria Ter você menina Matratar meu coração Gordo e dinho e pressão Nós estamos lá balado No pancúbios e bolsa Procontilo Na vida do som Estou angustiado De vê-la a meu lado Juntos com os empolgados Com o outro no salão Obrigado por ser militado Está no Pará Obrigado Edifarias A nossa relação Isso aqui é minha última Vem da consequência De não ter rapido Valeu Anderson Sou com o meu coração O cara de paz Obrigado meus sonigos Papai do céu Leve todo mundo em paz E que toda honra Toda glória Seja sempre Do Senhor Jesus Música